Deputado Josias, que está aqui, deputado Rosenberg, que estão todo o tempo fazendo, acompanhando e me ensinando, hein gente? Eu sou uma aprendiz, eu sou uma aprendiz da política partidária, eu estou entrando primeiro com a paixão do meu coração, eu trago aqui, além da paixão, a minha identidade dessa terra, eu trago aqui a minha experiência da escolha de ser funcionária pública, gestora pública dedicada à sociedade. E na política partidária, eles, meus companheiros, não só os deputados Josias e Rosenberg, o deputado Jorge Sola, que não pôde estar aqui presente, deputada Alice e tantas deputadas e deputados que junto conosco dão força a esse momento de Léus. Então é minha gratidão. Não posso deixar de mencionar os dirigentes partidários. E nós temos aqui no palco oito dirigentes partidários que junto conosco trazem esse desafio à força e, claro, carregam a esperança do trabalho da mudança. Eu estou falando de Ednei, eu estou falando de Rogério, eu estou falando... Eu vou levantando aí, gente. Ednei, Rogério, Rodrigo, Diego, Humberto, Bernadette. Quem faltou? Cíntia. Cíntia também. Malu, que é vice. Caique. Pronto. Cheguei em todo mundo. E Cris. Esses são os dirigentes de oito partidos que nos dão a base. Já ouviram falar? Da base política de sustentação é essa. É a base política progressista e eu vou dizer que todos têm uma coisa em comum. O amor por Léus, a experiência, a vontade e o desejo. Então, é minha gratidão a eles também. Agora eu vou fazer mais um registro que é absolutamente importante. Nós hoje estamos celebrando a formação de uma chapa de prefeita, Adélia, do vice-prefeito, Augustão. Mas essa chapa, ela carrega o desejo de muitos que se colocaram nessa situação, nessa condição. Porque são todos apaixonados por Léus. Eu estou falando de uma crise. Vem uma crise cá. Eu estou falando de Bebeto. Vem a Bebeto. E me acompanhe também, Augustão. Venha cá, venha. E vamos juntos porque é importante dizer isso para vocês. Aqui nós temos o desejo. O desejo. A paixão por Léus. A paixão por Léus. De todos que se colocaram como pré-candidatos a prefeitos. E que pelo diálogo, pelo respeito, pelo amor por Léus. Entenderam que a convergência de nossas vontades, desejos, experiências e conhecimentos traria um movimento forte, competitivo, do tamanho que Léus merece. E esses dois, Macrise, Bebeto e Augustão, são do tamanho que Léus merece. E se juntem hoje conosco no caminho que contará com a experiência de cada um, a vontade, o desejo, o brilho no olho. O compromisso com o nosso povo para que Léus traga com a virada da chave a mudança para a vida melhorar. Valeu, companheiros. Eu a minha gratidão. A galera! É necessário o apoio ali que tem alguém que está passando mal, tá? A gente tem estrutura, a gente tem estrutura para cuidar, tá? Tem bombeiros, eu só peço que alguém da organização vá lá e auxilie as providências. Peço que todos fiquem tranquilos, que tem bombeiro civil, tem toda estrutura para cuidar, vamos ficar tranquilos. Mas eu quero dizer também para vocês, eu já mencionei que eu faço parte de um time, o time está aqui e o time está lá. Eu quero dizer que esse cenário que temos hoje em Léus nunca existiu antes, não porque uma mulher, lembrando que nós já tivemos a professora, a saudosa professora Carmelita, que me antecedeu. E eu recebi uma disputa para esse município e eu tenho certeza, eu tenho certeza que ela, no brilho, na estrela no céu, ela está cuidando, ela está cuidando de mim, ela está cuidando de nós e do nosso município. Mas, Léus, tem a oportunidade da primeira mulher prefeita em 490 anos. Mas não é só isso, não. É a primeira vez que Léus tem a oportunidade de ter uma mulher do mesmo partido.